Oi, meus amores! Eu sou Sheila Ferreira e a aula de hoje nós vamos fazer essa lindeza aqui, ó. Essa peça maravilhosa, tá? Então, não pule essa aula, é muito importante. Essa caminha você vai vender maravilhosamente bem aí. E tem mais, ela é super fácil de fazer. Como que funciona? Ela é a nossa cama acampamento. Por quê? Porque ela tem esse formato de cabaninha, né? Mas, também, ela é colchonete. Aqui tá o zíper. Você abrir o zíper aqui, ela vira colchonete maravilhoso, confortável. Então, uma cama maravilhosa, tenho certeza que você vai vender bem. Vamos à aula, então? Mas, antes, vai aí abaixo desse vídeo, imprime aí o molde que você quer, o tamanho que você quer fazer comigo, tá? E já imprime também a ficha técnica. Ali na ficha técnica tem a tabela de tamanhos, né? E também tem todos os materiais que eu usei pra fazer a peça no tamanho que você escolheu para fazer, tá? Caso você não tenha os materiais, tem os fornecedores ali onde eu comprei os materiais. Aí, você pode entrar em contato com os fornecedores e pode assistir essa aula. Assista agora comigo e depois você assiste de novo quando você tiver os materiais em mãos, tá bom? Eu vou dar um tempinho pra você imprimir teu molde, imprimir a ficha técnica, preparar os materiais aí que a gente vai usar. E já vamos começar com a nossa aula. Bora lá! Vem comigo! Olá, pessoal! Então, vamos fazer a nossa cama-acampamento. Bora lá, então. Então, vamos aos moldes, né? Primeiro, os materiais que a gente vai precisar. A gente vai precisar de zíper, tá? Zíper, tá? Vamos precisar de espumas, tá? Espuma, tá bom? Essa minha espuma aqui, a intensidade dela é 18 e ela tem 2 centímetros, tá? Então, de espuma. Então, e os nossos moldes? O tecido que a gente tá usando é fraser, tá? Então, bora lá. Esse molde aqui, ó, é esse aqui, tá? Você vai cortar quatro vezes no tecido, tá? Quatro vezes no tecido e duas vezes na espuma, tá? Ele é dobrado, tá? Quatro vezes no tecido dobrado e duas vezes na espuma. A espuma você vai cortar 2 centímetros a menos, tá? Tanto em cima como dos lados, ok? Sempre a espuma a gente corta 2 centímetros a menos. Tá bom? Então, vamos deixar aqui. Esse molde aqui, eu explico pra vocês. Você vai cortar duas vezes no tecido. Aqui eu tô fazendo de cores diferentes, né? Então, duas vezes no tecido, tá? Dobrado assim, duas vezes no tecido dobrado. E para a espuma, você vai dobrar, tem uma marcação aqui, ó. Tem uma marcação aqui no molde. Você vai dobrar nessa marcação o teu molde. E você vai cortar a espuma, tá? Com 2 centímetros de menor, tá? Do que o molde, tá? Na marcação aqui do molde, você dobra e corta 3 espumas, tá? Do mesmo tamanho, tá? 3 espumas. Com 2 centímetros a menos do molde, tá? Então, é esses os materiais que você vai usar, tá? Aqui eu tô usando o Fraser, tá? Primeiro a gente vai juntar os moldes aqui, tá? Então, a gente vai pegar primeiro. Aqui, essa cor aqui, a gente vai colocar a rosa, tá? Ó. Pra ficar bem bonitinho, né? Bem legal. Então, aqui, tá? A gente vai pregar aqui de fora a fora, tá bom? Bora lá, então. É a nossa cama, a acampamento, essa aqui, tá? Cama para acampar. Por quê? Porque ela vira colchonete e cama, né? Tá bom. E a outra parte aqui. E a outra parte aqui. E a outra parte aqui. Ficou assim. Reserva. E vamos pegar a outra parte. E aí, ó. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ficou assim. Agora, a gente vai pegar o zíper aqui, tá? O meu zíper é maior, tá? Mas, você pega um zíper do tamanho, tá? Aqui, a gente vai pegar o zíper. O zíper tem que ser desse aqui, ó, gente, ó, que ele se destaca, tá? Ó, tem que ser desse aqui, porque senão a tua cama não vai virar, não vai conseguir virar colchonete. Então, tem que ser desse aqui, tá? Eu gosto de pregar mesmo esse zíper aqui, eu gosto de pregar ele fechado, tá? O zíper é maior, mas vocês peguem do tamanho aí, tá? Então, aqui eu vou deixar um dedo sem costurar aqui, desse lado e desse lado também, pra gente conseguir pregar os lados, tá? Então, vocês não comecem desde o início aqui, não terminem aqui também no início, tá? Aqui no final, né? Vocês deixem aqui, ó, essa parte aqui sem costurar e a mesma coisa aqui, tá? Bora lá, vamos medir certinho aqui. Isso aí. Reparem que eu tô deixando aqui sem a folga ali que eu falei pra vocês, tá? Aqui, ó, a gente deixa o meio dedo. A menos aqui do zíper, pra depois a gente pregar aqui, tá? Ó, não chega no final. Depois de tudo pronto, eu posso até acabar ali, mas por enquanto eu não chego no final, tá? Agora, vamos pegar a outra parte aqui, essa outra aqui. Vai colocar aqui em cima, tá? Ó, direito, direito e vai costurar aqui, tá? Deixando sempre aquela parte que eu falei pra vocês, né? Aquela parte lá sem costurar, né? Aqui. A gente vai começar a costurar daqui, tá? Então, aqui, costura, costura. Agora, ó. Tchau. Tchau. E aí Mesma coisa aqui, deixa aquele pedaço ser encosturado Aqui Ficou assim, ó Um lado do zíper já, tá? Agora vamos ter que costurar o outro lado Como que a gente vai fazer Tá aqui a cama A gente vai pegar essa parte aqui de baixo Aqui, ó E vai trazer até aqui Nessa parte do zíper aqui, tá? Vamos fazer como a gente fez ali no outro Primeiro a gente vai pregar um lado E depois o outro, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês A gente pregou essa parte do zíper aqui Tá pregada aqui Agora a gente tem que pregar Essa outra parte aqui de baixo Então a gente vai Colocou no direito E traz essa parte de baixo aqui pra cima E vai pregar esse lado aqui do zíper aqui, tá? Para depois pregar o outro lado Certinho aqui Costura com costura aqui Mesma coisa Deixar aqui um pedaço sem costurar Pra depois a gente estar juntando As nossas peças, tá? F なar todas as peças, tá? E aí E aí E aí Ó Aqui no final também, não costura tudo. Chegou aqui, sai. Ou assim. Agora, temos que pegar essa outra parte aqui, ó. Que ainda não tá costurado. Uma parte já tá costurada. Vamos pegar essa outra parte aqui. O que a gente vai fazer? Vai virar ela pra cá, como a gente fez com a outra. E pregar aqui desse lado, tá? Ó. Viramos ela pra cima aqui. Essa parte aqui já tá com zíper, tá? Agora, falta essa parte aqui. Então, vamos colocar aqui pra cima. Direito, direito. Ela aqui no avesso. E vamos arrumar aqui no zíper pra pregar. Costura, costura aqui. Lembrando que tem que deixar aquela parte ali de folga pra depois a gente pregar uma peça na outra. Aperto. Pegamos. 不過. Por aqui. Bate. 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 O que é isso? 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 O que é isso?